Música Olá meu querido irmão, olá minha querida irmã, que a graça e a paz de Cristo estejam contigo. Amém. Uma das imagens que se usa para falar da segunda vinda de Cristo é a imagem do casamento. E quem não gosta de uma boa festa de casamento? Uma das parábolas mais conhecidas nesse tocante nós encontramos no Evangelho de Mateus capítulo 25, quando nos narra um casamento meio estranho comparado com a nossa cultura. Quando cinco moças chamadas de inéscias vão ao casamento sem levar óleo para suas lamparinas e cinco moças consideradas então sábias ou prudentes que levam óleo para suas lamparinas. E vai a narrativa até o ponto que chega o noivo para o casamento, metáfora do próprio Cristo, e aquelas que estão preparadas entram para a festa e aquelas que não tinham mais azeite para suas lamparinas, que tinham saído para comprar mais, acabam ficando fora da festa. Essa parábola não tem o intuito de nos causar medo, causar apreensão, mas é um convite para que a gente esteja sempre alerta e preparado para a vinda de Cristo. Advento é tempo de preparação, para preparar não só o exterior, enfeitando a casa para o Natal, colocando os enfeites, mas também um preparar-se interiormente para receber a festa que é o reino de Deus. Desejo, meu irmão, minha irmã, que você tenha um excelente tempo de preparação para se preparar de verdade para a vinda de Cristo. Ora comigo! Querido Deus, dá-nos a sabedoria e a diligência de estarmos sempre preparados e preparadas para a Tua vinda. Que Tu possas nos acolher na grande festa do Teu reino. Por Cristo Jesus. Amém. Que Deus mantenha a Tua cabeça fria, o coração quente, as mãos abertas e os pés sem pressa e sem preguiça. Que assim te abençoe o Deus, que é Pai, Mãe, Filho e Santo Espírito. Amém.